Fala galerinha, muito bom dia! Começando aí mais um programa Fishing Tour na TV Hoje aqui no Ponte da Pesca Corumbá O quintal do Fishing Tour aqui no estado de Goiás Já agradecer o doutor Paulo, proprietário, Flávia e todos os funcionários aqui Sempre cuidando do Fishing Tour com muito carinho Recebendo nossa equipe com muito carinho e muito respeito Né? Tá frio! Frio! Tá bem cedo, tá gelado Nós estamos aí no inverno goiano Tá bem frio, madrugada gelada Caiu muito a temperatura Mas vamos lá, começar a montar os equipamentos Hoje eu, Márcio Davi, Cristiano O pessoal de São Paulo tá aí do Robofishing também A Axa, Carolina, tá todo mundo aqui fazer uma festa aqui no Ponte da Pesca Lago de Baixo hoje Mesmo com frio a gente vai tentar fazer um super programa pra vocês E tenho certeza que vai ser um ótimo dia de pesca Pra mim, pra eles e pra vocês aí de casa Bora lá começar o nosso dia Bom dia, galera Galera, já teve três ação Duas eu perdi E a terceira Tipo assim Foi três arremessos, três... Deu uma ação, recolhi e não perdi Dei outra E a terceira Uma atrás da outra Uma atrás da outra Hoje tem... Salsichinha Salsicha superfície Hoje tem que ir, vai render, galera E outra coisa A dona Piracachara Dona Pincaxara tá na linha Ai, pessoal Dona Pincaxara Bom dia, rapaziada Chegamos aí Por volta das oito Os meninos deixam nós dormir Porque paulista é tudo bagunceiro Mas aí Marcão fez uma ceva Joguei um direitinho E desceu Parece ser um peixe bom aí Galuda ele é Boa Aí, o tamanho da panelinha E esse ainda veio com um brinde, ó Beleza, vamos soltar ele Gatão Tudo bom Pra você, amor É, galera Enquanto as... Enquanto os tambas não comem Vamos mostrando os couro Mais uma Piracachara Bonitona Salsicha na explosão Superfície Engraçado, né Regulando a salsicha Superfície Explosão Coisa rara de acontecer Só aqui no pão da pesca Mesmo acontece E o fuchuto tá onde? Tá aqui mostrando isso pra vocês Novidades Coisas diferentes Bichão bonito demais, né Isso é doido Incrível Roncando Bom dia Bom dia, bom dia, bom dia Rapaziada aí do Fishing Tour Estamos aí, ó Com o tambinha Aqui no ponte da pesca Corumbá, hein Então tô com a camisa do Robo Fishing Mas Calma aí que a brincadeira Tá gostosa Logo de manhã Carlinho já teve ação Márcio Todo mundo aí já Tô com o tambinha aqui, ó Não é ainda dos bitelos Mas Frio, né, galera Invernão chegou Boinha barão aí, ó Chegando o bichinho aí, ó Diretinho, né Diretinho, diretinho Fricou de manhã Estamos no direitinho Peixinho Olha Gelado Pra vocês aí da Fishing Tour Bom, atrás demais, né Tá começando o dia O peixe tá geladinho Mas tem muito peixe bom Aqui nesse lago Bora Vamos soltar o bichinho Escorregador aqui, ó A mala sai bonitinha Pra galera Pode ser alguma coisa aí Rapaz A gente tava no esqueminha Diretinho pra baixo Teve uma mudadinha Coloquei um chumbinho Pra afundar mais rápido Duas raçãozinhas no azol Olha o resultado aí Uma tampinha Aqui já Entrou pra casa dos 25 Fácil O coração dele bonito E bonito Aí, aí assim Você é louco, papai Que foda Mais uma E adivinha quem entra Pirarara Um metro e meio pra baixo E a dona pirarara Entrou Ai moço Pegada, pegada Farinha infinit 2,40 Estou com a big tamba do barão Aumentei o chicote Aí está com metro 1,10 Passei do chinu 7,8 Para o chinu 9 Maior E está com uma raçãozinha Para baixo E dois, três arremessos Agora depois do almoço São meio dia e 40 Agora Arremessei um pouco mais Para o canto Fora da muvuca aqui Do nada A boia Desligou Está um peixinho mediano Nada muito grande Mas hoje está meio complicado O que está saindo Está saindo peixe bom Mas não está tendo Muita ação frequente Mas A gente não pode reclamar Inverno não A gente pescou aqui ontem As ações começaram Depois da 1,30 Da tarde Então Estamos no lucro Clarão É, não é tão rabutara não É um pouquinho melhor Que a rabutara Só ver a vara Vai ficar quietinho Para eu te levantar Vai Para eu mostrar para a galera Aí galera Diretinho Raçãozinha para baixo A bruta de banana Duas no chino nove Está aí Tamanho de rabo de peixe Não é um gigantão Mas é um peixe bom A gente gosta de pescar A gente gosta de pegar peixe Independente Do tamanho E bora continuar a pescaria Olá Tudo bem Pegando aqui Essa rainha do lago Peguei numa tilapinha morta Coloquei ela bem na beira Bem ali perto do aerador E fiquei balançando Ela só Bocanhou e Peguei Olha o tamanho da bicha Esse grande exemplar Essa linda pira Olha que linda Um monstro Um monstro Aqui do lago Vamos soltar Que peixe bom E tem do lago Esse aí Que linda Olha isso aqui Linda Obrigado Caraca Papai Olha a bocona da bichona Equipamento aqui é bruto Eu quero ver ela escapar Cope Oh Eu creo Tá Cuidado Eu devo Eu vou Eu vou o my Eu vou Sounds Engcio tilapinha flutuando né na margem na mão né segurando na batidinha Pessoal, o esquema não tem jeito, ficou batendo a tilapa no barranco mostei, de repente é uma atrás da outra tem nem 10 minutos que eu tirei a outra, já peguei essa aqui nem 10 minutos que eu tirei a outra, já tirei essa aqui Aí ó, direitinho na raçãozinha, a bruta, duas manzolas afundadinhas da pra ir tirando ai Cris? Acho que tá vindo pra rocar rapaziada e aí e aí Só tá eu e o Cris aqui, todo mundo foi almoçar Mais outra Mano do céu Tá aí ó, mais uma Deixa eu pegar esse aqui pro Marcio, pegar o dele ali Vem Oi, tudo bem com vocês? Vocês vêm sempre aqui? Eu venho Point da pesca é point da pesca galera Mais um peixe no direitinho Eles quer comer na meia água Vamos dar raçãozinha na meia água pra eles Não tem problema A gente quer pegar peixe Acabou de sair o Jaú do outro lado lá O rapaz pegou Não deu tempo pra filmar, não teve tempo Jaúvão bonito 35 pra 40 segundos Ele tava brincando com a pirarara ali Tive três ações na boia Esse aqui ficou O outro cortou O outro cascou Esse veio Esse bicho aqui tá brabo Tá brabo Mas como você chegou, eu gosto de ajudar a Nani a puçar Queria correr né? Que pai que bateu pra sagar bem Vai do sujo Tirição lá de Goiás Tirissa padrão point da pesca Para! Aí! Tirição do ponte Tem muito pesqueiro aí que não tem tirissa desse trabalho não Esse aqui é só a tirissa É a tirissa do ponte da pesca columbá Vem você também pra cá Atrás da sua família Hospedagem Piscina Restaurante Cavalo tirolesa, arvorismo, dois lagos para pesca, tudo o que você precisa para o seu lazer e para a sua família também, vem para cá. Ponte da Pesca, Corumbá, Santo Antônio do Descoberto, interiorzão do nosso estado de Goiás, vamos lá. Que emoção aqui é grande, viu? Conta como é que foi, foi no susto? Não, estava aqui ó, batendo aqui bem na superfície mesmo, pertinho do bairro com a tilapinha, quando é ferro, dá aquele puxão, nossa, é emoção grande, viu? A bichona linda, bonita, e a monstra, a retira a monstra trabalhando também, Cansou? Tremendo aqui? Olha o tamanho dessa bicha! Segunda do dia! Olha o tamanho disso aqui galera! O que você achou do seu peixão? Nossa, que bela exemplar, viu? Essa linda pirarara! Cabeçuda, cabeçuda aqui, deu um trabalhinho para tirar, viu? É uma emoção muito grande pegar essa rainha do lago, nesse sistema de ficar sacudindo a tilapinha bem aqui na superfície, ela subiu e boconhou e fisgou de uma forma bem surpreendente! Eu estou muito feliz! A gostura dessa bichona aí! Deixa ela escorregar para a grama, Cansou? Tá! Pode, agora! Olha aí! Que linda! Solta a bichona! Solta a bichona! Peixe bom é peixe no lago! Olha o tamanho da cabeça desse bicho! Vamos ajudar aqui! E aí! Ah! É porra! Opa! Vai ó! Tô com o pé no rabo aqui! Opa! 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 É isso aí rapaziada! Olha o dublê aí, ó! Né, Marcelo? Toma a linha! Açãozinha bruta de banana! Diretinho, 1 metro, 90 centímetros! Nessa média aí! Chinuzinho 7! Você tá com 8, né? 8! Duas... Duas açãozinha da bruta! Ó! Pancada aí, ó! Levou tudo! Vamos no dublêzinho aí! Brigando aqui, ó! Tá bom! Tá bom! closing, pede! Vá! É isso aí! Transforma! Tamanho disso aqui! Olha o tamanho! Desse peixe! Oh! Ponte da pedra com a corumbá Olha o tamanho da panela Show Diretinho, ração abruta Boiabarão, fichentúr, varalumes E abruta agora Tamanho desse peixe, cara Olha isso Tamanho de peixe Obrigado Obrigado, viu Vamos lá Brigador aqui Sabe, olha a panelona do Márcio E esse brigadorzinho aqui do Ponte da Pesca Corumbá Briga, hein Pequenininho, mas briga Vamos embora, vamos soltar o bicho Mais um belo exemplar Pirarara Pegado no mesmo sistema Da tilapinha E Coloquei duas tilapinhas pequenas Ela Ela veio vindo ali de longe Só foi chegando E eu continuando fazendo barulho na água Quando é fé Pegou Show de bola Mais uma pro dia Top, Carol Valeu Vamos devolver Valeu 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 Olha aí, pessoal Não podia deixar de mostrar o bichão, né Não podia deixar de mostrar o bichão também Olha isso Pirófica Lindão Gigantão Viajando Vamos pra água Vamos juntos Galera, ó Mais uma aqui na tilapinha Ó Tá até aqui a tilapinha Olha o tamanho da bicha Da tilapa Tá comendo Olha Bela exemplar, hein E o mais Tá contando No culi na linha Opa Show Linda, linda É isso aí, galera Vamos aqui Só nas pirararas Ó Olha que linda Só Linda Tchau, obrigada Tchau, obrigada Vamos ali já Logo em seguida já Sem intervalo Você soltou um zonco? Pirarucu Pelo point da pesca corumbá Olha que lindão Pré-histórico Pirarucu Ô, Luiz Tenta dar um zoom Na chegada bem pertinho aqui Pra galera ver A cor A cor disso aqui, ó Olha isso Azul Verde Florescente E olha isso aqui Olha os detalhes aqui, galera O bicho é pré-histórico É osso puro, ó Parece madeira Bicho é Algo fora do comum Né, senhor Pirarucu? Vamos lá Vai Anda Tentor pra vocês Vamos lá Olha o tamanho Da bicha Aí, ó Um monte da pesca corumbá Também era pegando pirarara Coisa linda Coisa linda Segunda que eu peguei Fui brincar agora Com pirarara, ó Olha as encrencas É a tocação Calma, senhor Vou soltar a bichinha Gordo, hein, velho Nossa Nossa senhora Não sei o que eu levo Pode empurrar Não vai pegar Vou tirar mais um aqui Vou pegar ela de novo Olha o cabeção Meu Deus Ai, bichinho Cansou, né? Também cansei Vai ser mais embora Olha Ai, cuidado Show, galera Meu Deus Pirarara Pirarucu De novo, galera Se você quiser pegar Trinta, pirarucu Vinte, pirarucu Tanto que você quiser É só jogar na cara dele O bicho não resiste Salsichinha ou tilapinha? Um pedaço de tilapa Com a boi lambarii número três Porque eu vou aguentar o peso da tilapa E o bicho no ladão Você joga na cara dele Fica mais ou menos um tanto assim Pra baixo Um palminho pra baixo dele Só busca Aqui, gente do céu Mais cansa Agora ele tá brigando Só aqui perto Tá quase na hora De se entregar Porque ele tá brigando Só aqui perto E não é dos grandes O que foi que mais brigou Olha, galera Mais um Brutão Monstrão É a minha Esquema da cevadeira Diretinho com a ração O que eu fiz aqui Vou até mostrar pra vocês Peguei um potinho Coloquei uns quatro Cinco sabores de mix O cloud E o deep hidrolisado Eu risco a ração Mergulho aqui E arremesso Tem o deep de sardinha Aí tem o mix cloud De frutas vermelhas Blue ice E soltou o peixe Ah Mas era um peixe grande Aí estourou a minha linha Duas, três vezes Eu fui, peguei Mas não tem problema não A gente arremessa lá E pega outro Esse esqueminha da ração Aí no Com atrativo Tá dando muito resultado Vamos lá Tá filmando já Aquamil Isso aqui foi na Aquamil Diretinho Um metro pra baixo Roda a ponta do Passaguá Saiu Ah, tá Vamos lá Galera, é o Marcio ali E o Hugo aqui Dois peixes na linha Olha aí A rabutaia goiana Pra gente da peste Que tem rabutaia Tem Às vezes Você pega uma rabutaia dessa Só às vezes Pode levar minha varinha Pausa aí Pausa aí Ai Tô cansado galera Pirar o cu De novo De novo De novo Simplesmente isso De novo Já brigou Tilapinha de novo Tilapinha Palminho No mesmo esqueminha Com a boinha do número 3 Joga na cara dele Só Vai Só vai Não é dois Não é que você conta até Até dez Até cinco Um, dois, três, quatro, cinco Pegou Tá desse jeito aqui Ponte da peste Olha Gente, mas é brabo Meu Deus do céu É muito brabo Cortou Tá bom Chega Galera Depois Uma Torpedinha Coloquei um metro Pra baixo Coloquei a raçomzinha Pequenininha Não ficou Não ficou Não ficou Quinze Vinte segundos Na água Joguei Já ia Senão é que eu ia sentando Pra esperar Achei que ia demorar mais Pum Boinha só desceu Tá aqui Bora soltar pra água Sai de peste grande Vai lá Tamanho de cachapira Será que é brabo? Tamanho de cachapira Tamanho de cachapira Ele te fura aqui Olha Tamanho 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 de cachapira Ele fica quietinho Aí se dá uma relaxada Ele te fura Aqui Olha Olha Para Olha aí Tamanho de cachapira Galera Coisa mais linda Salsicha flutuando na margem Vai lá na mão Ela veio buscar na superfície Eu baixei 10 centímetros E cacetei A boca dela Senhora caixapira Ponte da pesca Corumbá pra vocês E eu acho que é um tamba aqui Logo depois do março Um verdito? Sem intervalo Bora lá então no fichim Tour Galera no finalzinho de tarde Vou pegar um peixe Vou pegar um peixinho desse aqui Finalzinho de tarde Encerrando nossa pescaria de hoje Um dia bem produtivo Muitas pirarara na linha Boas pirarucu Um dia sensacional Com muitos peixes na linha galera É isso aí Tamo junto Até o próximo vídeo Tchau Obrigado Aí Entelinho Afemaria Você é doido Brigou demais galera Meu Deus Nunca vi isso não Bora soltar o bicho Pessoal Mais uma aqui no Ponte da pesca Pesqueira aí Que nunca decepciona Pra quem tem O desejo de realizar Sonho de capturar Uma pirarara Olha esse rabo aqui Bicha preservada Como sempre Muito bem cuidada Pega na Salsicha Tô ofegante Porque ela me deu muito trabalho Com um mix De blueberry Blue ice Blue ice Obrigado Show de bola Salsichinha azul Salsichinha azul Pra todos os gostos Show Bora soltar o bicho E é isso aí Muito obrigada Até a próxima gente Ai meu Deus do céu Deixa eu deslizar aqui Desliza ela aqui Você tá empurrando Vá menina Aqui vamos mostrar A arte de pescar No rio, na lagoa No pesqueiro É isso aí Correndo trecho Por todo o Brasil Pra descobrir O melhor lugar Até em alto mar E se a natureza Isso é Vígito E se a natureza Salsichinha nuca Não sei Não sei Vá menina Mas tem Vá menina Vá menina A CIDADE NO BRASIL